Oficina dos óculos, feriadão vai estar fechado, hein? Mas na quarta-feira você aproveita. Na quarta-feira você vai aproveitar, leve sua receita, você que passou pelo oftalmo. Aliás, uma colega perguntou, Neto, você já foi no oftalmo? Eu vou. Ah, meu amigo, você faz 40 anos e tem que ir no oftalmo. Aliás, é muito bom passar sempre nos médicos, né? E o oftalmo é justamente pra você suprir uma demanda necessária que é uma boa visão, né? Às vezes você tá aí com dificuldade pra ler, tá com dificuldade pra enxergar certas coisas. Vai no seu oftalmo, procure o seu oftalmo, faça os exames. E aí o oftalmo, se necessário, vai receitar o óculos, né? Às vezes tem óculos pra descanso, pra leitura, pra descanso, né? É sempre muito bom você cuidar das suas vistas, né? E agora, você vai no oftalmo, faz a receita. Não vai pegar em qualquer lugar, né? Porque tem um lugar que vende óculos de péssima qualidade, né? Que nem é autorizado a vender. Pega a sua receita, vá na oficina dos óculos, porque lá é um material de qualidade. E a oficina também conserta óculos, hein? Sabe o óculos da vovó, que ela adora, que quebrou? Não vai jogar fora, não. Vai lá primeiro na oficina, vê se não tem conserto. Olha, eles arrumam vários tipos de armações. Troca peça. É muito bom, viu? Por isso é uma oficina, né? É um pessoal especializado. Essa maquininha que vocês estão vendo aí, ó. Parece uma agulha. É uma solda. Sabe a armação de metal quando quebra? Solda, rapaz. Fica zerado. Não dá nem pra perceber. Olha lá que legal. Ela é importada, essa máquina. Cara, viu gente? Caríssima. Oficina dos óculos. Gostou? Vá lá na oficina. Benjamin Costan, 897, no centro de Piracicaba. E Benjamin, é vigílio da Silva Fagundi, 599, em Santa Terezinha. Qualidade em óculos, armações e lentes. Certificado, garantia e melhor preço. É a oficina dos óculos. Cicanos e lentes. Não dá nem ás. Fá milhares. Tchau. Obrigado.